Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que pensamento Ele vem de passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou com a minha vida Eu vou cortando a estrada Tocando a boiada Eu vou cortando a estrada Toque o berrante Com caprichos ele sente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se negue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro Que essa reza é perigosa Olhe na janela Querida dozela Olhe na janela Eu vou cortando a estrada Que linda dozela Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Vou cortando a estrada Eu vou cortando a estrada Ela é culpada Eu vou cortando a estrada 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 O Brasil Nosso mestiz Salve ele das pirãs E o gato da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás A ue, oe, oe, po Deixei na Ayera Ue, oe, oe, po Com destino a Goiás Deixei Minas Gerais Deixei Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais